O Programa de Direitos Humanos promoveu uma roda de conversa com a comunidade universitária para compartilhar experiências da expedição no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. O encontro foi realizado no plenário da sede da Sociedade Goiana de Cultura, SGC. Fizeram parte da roda de conversa acadêmicos que participaram do projeto e o professor da UFG, Tiago Franco. O público conheceu os produtos desenvolvidos com o povo equipengue durante o intercâmbio feito na última semana do mês de setembro. O projeto equipengue é um projeto internacional ligado à Universidade de Sapienza de Roma e é um prazer ter a PUC como parceira. Eu sou professor da Universidade Federal, mas a PUC está nos ajudando bastante nessa perspectiva de oficinas e do pensamento teórico, da construção de um pensamento teórico que trabalha com comunidades tradicionais de forma geral, não só ameríndias, mas também quilombolas. Então cada comunidade dessa é uma biblioteca aberta. E quando a gente chega nesses territórios, a ideia é justamente compartilhar um pouco do conhecimento que você tem da academia com essas comunidades. Eles nos doam um pouco, a gente nos doa, nos doamos para eles. Durante a expedição, os pesquisadores realizaram oficinas de audiovisual e de produção de rádio digital com os jovens equipengue. E agora, o projeto pretende alcançar outras comunidades. A intenção é dar continuidade. Esse semestre, o PDH está trabalhando com a Cidadania Digital. Esse projeto, ele fica dentro desse projeto maior do programa também. Então a intenção nossa do programa é, dentro do projeto Cidadania Digital, continuar fazendo projetos semelhantes. Cidadania Digital. Cidadania Digital.